Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje, Thiago Moro, hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui, uma breve entrevista aqui com o nosso cliente, o Biratã, né? Mais conhecido como Bira, né Bira? Vai ser chamado assim, né Bira? Então Bira, sem mais delongas, vamos lá. Você pode falar um pouquinho seu nome, sua profissão, há quanto tempo você é cliente da empresa? Então, eu sou, me chamo Bira Tã, né? Vou o Bira, para quem, como de costume, todo mundo chama. Eu sou porteiro, trabalho no turno da noite e aderi ao sistema do trader gráfico, apesar de já vir acompanhando há algum tempo, eu não sou um trader, mas como eu já vi e acompanhei por algum tempo o desempenho dessa plataforma dos robôs, eu esperei o momento certo, em que eu tivesse um capital legal para poder entrar e investir, o qual está me trazendo resultados. Então, como tem sido assim a sua experiência com o nosso produto, nosso serviço, né? No caso. É um produto muito bom, serviço bom, né? O suporte é sempre presente, né? Sempre respondendo no pronto atendimento ali, bem rápido, no retorno, através de e-mail, através do WhatsApp, né? E também, uma coisa que eu achei muito interessante, é o trabalho, a parte técnica do robô, que eu também não conhecia, que aos poucos também, o Tiago, né? Sempre vai me apoiando, vai me orientando. Achei muito interessante e um desempenho, assim, muito, muito aquém, do que se espera, vamos dizer, do investimento tradicional, né? Uma vez que eu já tinha, o meu conhecimento era só de comprar e vender ações, né? Abrir um robô, comprar e vender ações, o que esse robô fez em 13, 13, em 5, 6 dias de trabalho do próprio, já me rendeu mais do que o tempo que eu tava com o dinheiro em bolsa, né? E que o capital em bolsa desde aí 5, 6 meses, o robô já me retornou acima desse valor, né? O que você, o que nos diferencia das outras opções disponíveis no mercado? Você consegue dizer isso pra gente? A diferença é que tem muito, tem muita gente vendendo robô e, na verdade, não dá o retorno que o cliente espera, né? Eu mesmo já tinha tentado, alguns anos atrás, outras opções com robô e teve robô que quebrou e quebrou e zerou meu capital, apesar de que era um capital bem baixo, né? Que eu tava também iniciando, mas independente disso, era pra ser um, era pra ser um serviço consistente, né? O trabalho do, na época daqueles robôs, então, a diferença do trader gráfico tá aí, né? A consistência, o tempo já, né? De mercado que o trader gráfico tem, tanto que, como eu falei anteriormente, eu já vim acompanhando eles, né? Em algumas oportunidades, né? Que a hora que eu tivesse oportunidade pudesse investir e, então, esse é o diferencial, né? O diferencial é a consistência dos robôs e o tempo que tem de mercado, o que faz com que nos entregue uma credibilidade no trabalho, né? Prestado pelo serviço do trader gráfico, né? É, isso é bem legal, né? Porque tem muita gente, apesar de o trader gráfico já existir há alguns anos, muita gente não sabe que o trader gráfico já existe desde 2005, né? E desde 2012, Carlos Martins foi um dos pioneiros aí na Bolsa de Valores a criar robô para a Bolsa de Valores, então, a gente já está no ramo já há um bom tempo, né? Só com robôs já tem mais de 10 anos e só de empresa já tem mais de quase 20 anos aí, né? Então, os benefícios são essa rentabilidade, né? Uma rentabilidade consistente e acima do mercado tradicional, né? Então, os robôs, eles entregam muito ali pelo histórico e pela rentabilidade que oferecem ao cliente, né? Eu mesmo tive aí, né? Eu tinha colocado aí 40k, quase 40k, né? 36 e pouquinho e já obtive uma rentabilidade em menos de uma semana de 1.080 reais. Então, não tem assim, eu acho que no mercado tradicional, eu digo assim, lá, fundos de investimentos, CDI, taxa Selic e mesmo renda variável, a não ser que a pessoa seja um trader, né? Então, esse é o diferencial do trader gráfico, né? Os robôs terem uma consistência e terem uma rentabilidade acima da média do mercado. Você recomendaria os nossos produtos ou serviços para outras pessoas? Por quê? Ah, com certeza! Pelo fato de, justamente, ter esse trabalho eficaz e consistente e o suporte também, né? Que também nos apoia e nos dá orientação. Então, eu indico com certeza esse trabalho, esse serviço prestado. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum... Bom, o que eu gostaria de falar mais é que quem, olha, venha para o trader gráfico, vale a pena. E o meu objetivo é mudar, é passar a ter, passar a assinar o robô ainda um pouquinho mais sofisticado, né? Que é o TH, né? Isso, o Top Hedger, né? Top Hedger. É o Top Hedger, desculpe. Você já está um plano abaixo dele. O próximo plano já seria o Top Hedger. Isso, com o objetivo de chegar no Top Hedger para, daí, vamos dizer assim, fazer dessa atividade, uma atividade principal no futuro, né? Então, esse é um dos meus objetivos. Então, venha para a Trader Gráfico. Muito obrigado aí, o Biratã, o Bira, né? Pelo seu tempo aí, gravar esse depoimento com a gente. E, precisando aí, é só chamar a gente, tá bom? Opa, beleza, tchau. Valeu. Tchau.